A partir de agora, a parte 7 é em vídeo logo, tá? E depois eu vou avisar lá no Coisas, se não tiverem visto ainda o outro. Nós estamos aqui, mas eu achei essa aqui do meu dinossauro que tá dentro aqui. É, a gente tá aqui cavando e a gente ia fazer aquele vlog lá, né Gui? Em parte. É, desculpa por não ter postado muita coisa por muito tempo, mas é que eu tô em escola. É, e eu também tô no quinto ano e eu só saí às 6h20 em Portugal. E a gente tá aqui usando isso aqui pra limpar. A gente pode fazer um vídeo no mesmo dia e tal, pra ficar... É, eu só tenho... Eu não tenho postado muito quando eu tô com a minha mãe, porque eu não tenho muita ideia sobre isso, mas acho que quando eu tô com o meu pai tem. É, e a gente tá... Ô Gui, eu acho que eu encontro uma perna aqui, ó. É, mas depois que eu achei o resto desse dinossauro, eu vou continuando, não é mesmo? Vou escavar o outro. Agora assim não vai ter graça, filho. É, não tá tipo escavando, mas... Vou limpar agora aqui, tipo isso também. E tem algo muito branco aqui, Gui. E meio marrom aqui. Limpa também, limpa. Tá bom, vou limpar. É tipo um... Será que é o teu coisa? Gui, tá saindo mais parte, parece... Tipo um Velociraptor, bem parecido com o teu. Vê se é. Cara, eu vou quebrar mais aqui, pra mostrar que isso aqui é um bicho estranho, velho. Eu vou tirar esse... É, pra ver melhor. E pra você ter a noção que é isso, velho. É tipo isso aqui, ó. Isso daqui, ó. Eu também vou limpar o somzinho. Eu vou limpar um pouquinho aqui, ó. Aqui não dá pra ver muito bem, velho. Eu vou cobrar um pouco a foto daqui do Gui. Eu acho que eu sei que... Esse parece um Velociraptor, Gui. Não é? É a cauda. Eu acho que é a cauda. É, o Gui pegou a cauda aí do Velociraptor. É você, Velociraptor. Pode vir qualquer... Pode vir isso daqui, ó. Também pode vir a Blue. Pode vir esses aqui, que estão na imagem. Também pode vir a Blue, né? É. A Blue é a Velociraptor mais rara, se eu tiver certo. Não, eu acho que não tem a Blue, mas tem esse daqui. Mas a cauda é marroma. Tem 12 dinossauros que podem vir. Gui, a cauda é molhinha. Eu vou quebrar isso aqui. Enquanto Gui olhar ali, velho. Eu tô escavando aqui. Dá pra ver que parece que tem alguma forma de dinossauro. Olha, Gui. Deixa eu limpar aqui um pouquinho, pra dar pra ver, ó. Pra facilitar, eu vou tentar um pouquinho. É, faleciita aí. E coloca mais água aí, velho. Pra facilitar. Também coloca aqui no meu. Coloca aí no meu. Olha. Descobri um pouquinho de dinossauro. Olha quanta cauda é. Olha. Tá descobrindo um pouquinho do meu dinossauro. E também fica... Gui, eu arranquei. Era pedra. Pedra sacana. Enganou a gente. Mas agora... Ela enganou, velho. Tira aí outro dinossauro, Gui. Vai estar em qualquer parte desse ovo. Entendeu? A perna. O Gui tá encontrando a perna do dinossauro. E a pedra nos enganou. Vocês acreditam nisso. Nos enganou, galera. É, mas obrigado por 5 mil. Eu não sei se a gente me agradeceu, não. 5 mil? É, faz tempo que eu não agradeço. Eu só agradeço. Eu não sei nos 40. Tô acressada. Nos agradecimentos. É, velho. Eu não sabia que o Gui conseguiu 5 mil, mas... Deixando isso de lado 5 mil... A gente tá aqui escavando pra dar mais... A minha meta é conseguir 6 mil. Falta pouco, senão. E também, Gui. Se eu te falar uma coisa... A placa de 10 mil é de prata, não é? Acho que é de bronze. Eu acho que é de bronze. Mas nem existe prata de bronze. Uma perninha. Nem existe. Só existe a de... A de bronze. A tela lá que parece me dar esse terceiro lugar. Eu sei. Mas a de prata é o que aparece no segundo lugar. Mas depois ele consegue essa prata, essa placa, né? Eu vou vos agradecer, amor. É, depois ele vai conseguir a de 1 milhão de inscritos, né? Que é muita coisa. É, mas vai ser difícil. Primeiro vai ter que ter a de 100 mil. É. O Gui vai demorar muito. E... Esse vídeo é pra você bater a... O sonho... Parece que o sonho do Gui é a placa de 10 milhões. 10 mil. 10 mil. Cara... Ele quer passar o Mr. Beast. Ele quer passar o Mr. Beast à força. Hein? O Mr. Beast tem muito mais como ele. É verdade. Ele tem um... Não sei, 900, 900, tem lá, velho. O Mr. Beast é também... Quer trocar nisso? Não. Troca. Tá, deixando isso de lado trocar. Parece que agora é a pedra e tá... É fã. Eu acho que essa aí é essa coisa que é pedra. Pera, bota lá o teu meio. Assim, ó. Faz assim, ó. Posso? Assim, ó. Não é! Parece que era uma cabeça, né? Pera, tem algo aí? Limpa aí. Limpa. Limpa. Deixa... Bora limpar primeiro. Pra gente conseguir. Tá tirando. Vou arrancar um chão. Vou, enfim, apontar isso pra lá dentro. Vamos ver se isso fica só de roupa. Tá um chão. Olha que tu tá destruindo tudo. Olha. Pera. Vou assassinar. Gente, você tá só tirando a pedra? Porra, agora faz o teu resto. Olha isso, galera. É tipo, meio que assassinou a pedra. Parece que tem algo duro aqui. Gui, tem algo duro aqui. Parece que tem algo duro. Olha só a pedra. Uma outra coisa pra limpar. Tá bom. Acho que pode ser também pedra, velho. Que é esse cabuto. Isso aqui, velho. Mas eu espero que vocês estejam a gostar do vídeo. É, velho. Porque tá dando trabalho escavar isso, né? Nagy? É. Agora tem dinheiro pra eles. Pra vocês. Minimimi. E também... Olha isso aqui. Parece um tipo... Um bicho estranho, Nagy. Você acha que dá pra escavar na cara do dinossauro? Não. Cadê a cara do dinossauro? É isso daqui, né? Escava aí. Foi aí onde encontrei o meu. Tá bom. Vou escavar. Eu tô escavando aqui. Depois eu continuo. Esse é o progresso aqui do meu. O meu tá... Olha como o Gui escavou aqui, velho. Olha isso. Parece um celular. O que eu tô escavando aqui? A cara do dinossauro, velho. Destruindo ela. Por enquanto, tá? Gente, é... Demorou muito pro Gui chegar aqui. Então... Certo pra alguém. Pra gravar esse vídeo. E tão vendo algo... Uma ronzinha aqui, parece? Olha, Gui. Deixa eu ver. Não, não, não. Deixa eu ver. Pera, pera, pera. Gui, é nóis. Também uma, tio. Também uma, tio. Bora escavar aqui. Eu tô escavando aqui, velho. Porque parece que tem algum bicho que tá azul. Tá azul. Mostra, Zubi. Mostra. Olha, é meio isso aqui. Eu vou quebrar. Eu vou... Mostra. Mostra essa ideia. Esse aqui, ó. É tipo... Esse aqui, ó. Verdinho. Parecendo um verde. É, mas eu... É azul. Mas parece verde. Olha, olha. Olha. Eu tô achando que tem... Tem algo de... Parece que tem algo de... Eu falei que os bichos parecem que ficam na cabeça dela. É verdade. Gui, eu tô escavando o bicho aqui. Olha isso. Dá pra ver muito melhor. Parece um T-Rex. Outro bicho. Gui, eu tô... Eu tô limpando aqui, velho. Agora eu vou quebrar isso aqui, velho. Mas ele tá... Eu já consigo... Gente, eu tô quebrando aqui. Dá pra ver o bicho. Ele tá saindo. Ele tá saindo. Eu vou mostrar aqui o bicho. Como é que ele tá saindo, Gui. Olha isso, Gui. Olha como é que ele tá saindo. Três ceratops. Gente, é um ceratops. É um ceratops. Eu tô quebrando aqui. É esse daqui, ó. Não é um triceratops. Olha, tem... A gente vai quebrando esse aqui, velho. Foi esse que eu não consegui. É só que eu não sei o meu ainda. Foi esse que eu não consegui. Gente, eu tô limpando ele aqui pra vocês verem melhor como é que... A cabeça dele, velho. Que eu acho que é a cabeça dele. É a cabeça. Olha isso. Deixa eu ver, gente. Olha isso. Eu vou ficar aqui gravando. É, depois... Fica aí gravando que depois tem como passar merda. É, vai empate depois, né? Já que tem uma mu... Tá indo até. A minha mãe... A minha mãe vai me matar, velho. Uma coisa disso, velho. É que a gente tá quebrando isso aqui. Olha isso, velho. Acabei de ser ceratops. Tá... Gui, por que tá pegando mais água? Coloca também no meu aqui, velho. Primeiro, eu tenho que absorver a água. Gui, isso aqui é mágica. Mágica. Isso parece ter... William Eiffel. Tá aqui. Olha. É, depois tem que comprar isso tudo. É, não limpar tudo quente. Sou joão. Aí vai mostrar o que se não... Vamos lançar no final do vídeo. Neg. É, vamos tentar fazer mais... Então fazer o nosso melhor aqui pra quebrar isso, né? Agora, Davi, aproveita e quando eu não seca... É verdade. É tipo a estrela do Super Mario. Ataca! Gente, tá aparecendo o corpo. Tá aparecendo o corpo. Limpar. Falta pra limpar. Olha, eu vou quebrando... Eu vou limpar um pouquinho do corpo dele, velho. Gente, tá melando ele aqui. Vai dar um banho nele depois. Ah! Isso, velho. Onde é que eu fiz com o doce? Eu fiz com o doce ali. Tava muito estranho. Mas quanto isso, velho. Eu acho que consigo, tipo, tirar o de serapia. É, depois temos que falar com a tua mãe o inglês tudo. Que nós não gostaríamos que assim... É, eu acho que ela vai nos matar. Vista, essa coisa não quebra. Se eu não reclamar, nós falamos que foi o meu pai. Foi o meu pai, por causa... E literalmente foi o meu pai, como deu a vista. Ah, então, a culpa é dele, né, Gui? É onde eu ia abrir. É, então, a gente... Mas não vai estar feito por... Ele vai nos matar também. É, gente. O Gui vai lá fazer alguma coisa que eu não sei. Qual que é o seu banho? O Gui vai lá a casa do banho e olhe isso, velho. O dinossauro do Gui é meio que parece algum dele. Eu acho que eu posso... Eu acho que eu sei qual é. Tipo... É esse aqui, o dinossauro do Gui. Gente, o dinossauro do Gui é esse. Esse aqui. Acabei de desenhar, velho. Com ele. É ele. Ô, Gui, eu sei qual é o teu dinossauro. Gente, é muito parecido, velho. O dinossauro, ó. Parece que é esse aqui, ó. Bem parecido, Gui. Meu Deus. A culpa é do Renan. Foi o meu pai que me deu. É, ele vai limpar mesmo. Ai, Deus. E a gente tá fazendo aqui o vídeo? Gui, então parece que é esse aqui, ó. É entre esses bonequinhos. Gui, eu tô quebrando muito aqui. Debrancar. Eu tiro essa parte aqui. Nem consigo mais puxar. É de quatro pernas. Eu acho que eu pisco sudo. É, pode ser o pisco sudo. Gui, o meu é um terceiro... Dois são herbívoros, se eu tiver certo, né, Gui? Sim. Gui, eu tô tirando aqui, velho. É muito duro, hein? Essas pedrinhas, velho. Parece que são pedras, mas são terras. É um pisco sudo, eu acho. Ai, velho. Tem que cobrar que é saura. Gui, eu vou tirar um pouquinho daqui, ó. Até pra ver. Olha isso. Dá pra ver muito melhor. Não faz tempo de limpar isso. O meu pai vai limpar. É verdade. Você falou que é a gente e ele... O Gui, agora tem uma parte do corpo. Quer ver, ó? Aqui. Eu tô achando que é aquela parte lá. Isso aqui tá... O Gui! Aqui tá aparecendo aqui, mais ou menos assim. Eu quebrei o ovo ao meio. É o pisco sudo mesmo. É o pisco. Olha o que eu fiz. Eu fui tentar arrancar o boneco pra fora. Pra cima. Eu fui tentar arrancar o boneco pra cima. E ele quebrei o ovo ao meio. Gente, e quebrei esse... Tira isso. Espera aí. Deixa eu for outro. Vai pra cima. Olha. Isso é muito... Eu quebrei o boneco ao meio. Gente, isso é loucura. O Gui quebrou... O boneco ao meio. Não, boneco ao meio não. Não, o ovo ao meio. É, o ovo ao meio. Gente, hoje o ovo. Metade dele. E a outra metade que tava com o boneco. Tá aqui, ó. É um branco. Com o soro mesmo. E o meu, um ticelatópolis. Dois herbívoros. Depois não pode fazer... Gente, tá saindo! Tá saindo! Aqui, tá saindo o boneco! Tá saindo o boneco aqui! Ai, como o meu... As pessoas viram que eu... Que quase aconteceu comigo. Eu quase agulhi isso. Mas eu tenho aqui dentro. Gente, olha isso! Espera, agora cadê o pauzinho? Olha aí! Gente, vamos limpar aqui os produtos. Deixa eu limpar aqui, Gui. Rapidinho. Bora limpar os produtos aí também. Essa água aí. Solta tudo lá dentro. É, Gui. Solta todo o produto aí. Gente, não... Se vocês acharem que tem mais dinossauro, não tem. Só tem um, Maggie. Não sabemos. Não sabemos. Eu sei que tem mais. O que pode quebrar o ovo ao meio, mas... Eu acho que só vem um dinossauro, velho. Maggie. Nem se ouve... Sobre esse ovo inteiro. Maggie. É na cabeça dos dinossauro que... Que encontra ele. E os outros tem que cavar tudo. Tudo, na chama. Que tal? E olha... E nós descobrimos o segredo disso. Tem que quebrar na cabeça. Tem que quebrar. Olha isso. É o jeito mais fácil de eu encontrar um dinossauro quebrar no meio. Não, Gui. É quebra na cabeça. A pessoa tinha que quebrar ele ao meio, velho. É, e foi isso que eu fiz. Tu quebrou ao meio. Eu... Gente... Eu vou trocar essa arma. Vocês viram que quase entrou na minha boca também. Ih, velho. Vocês viram? Se vocês não tiverem visto, melhor recapitular e ver aí que eu tinha... Tinha quase... Entrar na minha boca. Sim, velho. E agora esses portos estão cheios de terra. Cheinhos de terra. Só tem terra aqui. Terra. Cheio de terra. Terra. Não, eu vou descer. Vai lá. Não, eu vou descer aqui. Não. Tá lá, né? Pode descer aqui? Não, eu vou meter a primeira aí, Sinatra. Não, eu tenho que mostrar o dinossauro antes. Sim, vai. Bora mostrar aqui o dinossauro? Mostra. Aqui é o que o Gui pegou. Esse é o meu, ó. Será? Tô puxando. E isso é a parte que eu partei, ó. Mãe. E esses são os óculos que a gente quebrou. Gente, a gente descobriu uma coisa estranha. Tem mais. Gente, a gente descobriu um segredo. Eu acho que... Pera, eu vou trocar a água. Bora ter isso aqui. Gente, a gente descobriu um segredo muito... Isso aqui que faz som quando tá na água. Sim, velho. Isso aqui... Isso aqui... Se vocês tiverem esse brinquedo, se quiser, pode fazer isso e assustar teus amigos. Você pode assustar eles. Ou teus irmãos e tal. Aproveita o brinquedo e faz isso. Uma nova água aqui, gente. É muito... Esse vídeo vai acabar por aqui, velho. É, mas se vocês quiserem, podemos ver. Vocês podem sair agora, mas se quiserem, podem continuar assim. Vocês são vistas. Mas, antes... Uma coisa. Me aporte a esse partilho. Se vocês quiserem que tenha mais vídeos assim, escavando no dinossauro, velho. Deixem muito like-se e não comentem. Não se inscrevem. Se inscrevem, se quiserem. Inscrevem no canal também para ajudar a bater seis e seis milhões, né Gui? Seis, dez milhões, se vocês quiserem ajudar. É, porque vocês não são obrigados. É, vocês não são obrigados. Ainda parando do que aqueles youtubers antigamente falavam. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, deixar o like, comentário. Se vocês quiserem mais um vídeo, comentem. A gente quer mais um vídeo desses. Né Gui? E se vocês quiserem, pode colocar emoji, um duracos parque, para a gente saber muito bem que vocês querem esse tipo de vídeo de novo. é conteúdo na verdade mas também a última coisa que a gente vai falar para terminar esse vídeo bem simples é não calma calma aí olha a próxima vez a gente vai pegar dois portes para cada um para quebrar e quem conseguir o dinossauro o melhor o dinossauro mais forte ganha o desafio que é mais um desafio agora é o meu já tenho ganhado porque nem precisa mas não é no próximo vídeo se quiser aí a gente faz e tiver aí a gente vai comprar quatro deles e aí a gente com vai tomar aqui você quiser comprar quatro ou também você pega o tamanho aí hoje compra aí e tal os dinossauros se vocês quiserem repetir isso vocês podem repetir em casa só cuidado para vocês não tiverem uma chinela encravada na vossas costas é verdade tome cuidado para não sujarem a tua mesa olha aí foi essa que aconteceu com a mesa se vocês fizerem isso com vossos pais eu acho que vocês vão ter uma chinela encravada na vossas costas para sempre mas uma coisa uma coisa uma coisa se vocês tiverem na cama nunca façam isso vocês vão levar um aquelas sapatilhas altas que as mais 10 vai ficar encravada no pescoço não vai ficar na boca o coração não vai ficar no pescoço mas não não façam isso tá por favor se vocês já estão fritos é tchau tchau e fui